E você, menina? E você, menina? O que você tá fazendo aí na janela? Bom dia! Nossa, eu acordei super animada, né? Eu sempre acordo super animada. Gente, eu tenho uma mentoria agora, né? E aí eu queria passar alguma coisa na cara, mas no rosto, né? Vou usar aqui, ó, o antioxidante da Mary Kay e falar pra vocês. Lembra aqueles produtos que vem a linha completa da Mary Kay? Vem muita coisa? Então, o mês tá acabando. E eu não sei se no mês que vem vai ter esse kit inteiro por apenas R$324. Acho que é isso. Só avisar vocês, tá? Porque depois vocês falam que eu não avisei, eu tô avisando. Enquanto eu tô me preparando aqui pra mentoria, eu tô usando o skincare da Mary Kay, sério. Olha a minha pele. Eu nem uso o filtro no Instagram. Porque eu já contei pra vocês, né? Que eu já me deparei com situações em que eu vi a pessoa no Instagram e quando eu vi pessoalmente, eu tô no assunto, eu nem reconheci a pessoa. E eu falei, gente, já pensou isso que aconteceu comigo? Não quero. Tipo, a pessoa fala, nossa, gente, eu vi ela ainda e ela é horrorosa pessoalmente. Menina, nada a ver com o Instagram. Se eu sou feia, que seja no Instagram e na vida real. Não quero enganar vocês. Até porque o filtro, ele começa a ser uma mentira, né? Mostrar uma pele que a gente não tem. Faz com que as pessoas comecem a se odiar. Porque o filtro dá uma afinada no nariz, dá uma mexida nisso, dá uma mexida naquilo. E aí a gente começa a ficar, assim, descontente com a própria aparência. Porque quando o filtro sai, você reflete um espelho ou uma câmera frontal normal, que aí você percebe que não é nada daquilo ali que tá ali. Então, pra isso não acontecer, eu não uso mais filtro no Instagram. O dia que eu ligo a câmera e eu tô muito feia, sabe o que eu faço? Eu não faço story. Mentira. Eu vou lá e falo, gente, vou me socorrer com a Mary Kay. E aí eu faço uma maquiagenzinha rapidona, igual que eu tô fazendo aqui. Vocês estão vendo que eu não tô fazendo nenhuma base, uma super base, né? Porque eu gosto de um negócio bem naturalzinho, assim, ó. Pra eu não sentir que eu tô maquiada. Pra eu passar o dia todo e falar, nossa, eu não tô sentindo nada na pele. Porque se eu fazer uma maquiagem muito elaborada, chega o final do dia, parece que a minha pele fica... Ai, sei lá, eu gosto de fazer isso aqui. E eu tô esperando a mentorada de hoje me mandar mensagem falando que eu posso chamar ela. Porque a gente combinou que ela que ia me avisar a hora que estivesse pronta. Porque os filhos dela não foram pra escola. E ela tá tentando ajustar lá pra poder fazer a mentoria. Então, tô esperando ela. Gente, se você quiser marcar a mentoria comigo, você pode, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Chama lá pra gente descobrir seu temperamento. Ou do seu marido, ou dos seus filhos, pra você saber como lidar com eles. Pra você saber lidar com você, sabe? Hoje eu mesmo tava conversando com a minha amiga filomática. Eu tenho uma facilidade de fazer amizade com filomática. Eu amo. Eu tenho mais dificuldade de fazer amizade com melancólicas. Porque eu sou muito exibida e elas são discretas, né? Então, geralmente, as melancólicas não gostam de mim. Elas fogem de mim. Elas acham que eu sou falsa. Que eu sou metida, exibida. E, no final das contas, exibida sou, né? Dei cair daqui tudo o meu cenário, gente. Ô, Deus. Mas olha como eu já tô gatona. Se o Jefferson passar aqui, ele vai me pedir em casa minha de novo. Ô, amor! Já saiu? Ah, tá. É só pra me dar um beijinho mesmo. Que gatinho. Uma ova depois. Hora do encontro do SEB. As meninas estão aqui. Agora estão na parte do jogo. Hoje é o Círculo Messias, que é o Círculo Devocional. Ele pensa. Ele pensa. Ele pensa. Ele pensa. Ele pensa. Eu quero a coluna 4, na linha 1. Ok. Vamos lá. Ô. Oliveira. Ô, média. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui, ó. Ó, ó aqui. Oceias. Oceias. Oliveira. Quatro patinhas. É. Agora a Olivia. Vamos lá, Olivia. A coluna 6. Qual o número, Olivia? Fala. É a linha 2. Ah, linha 2. Ok. Vamos lá. Não é prazer, né? Beleza. Saque eu. Saque eu. Muito bem. O menino. É o Círculo que não é aceno. É o Círculo que não é aceno. É o Círculo que não é aceno. Hoje eu tô com raiva porque sempre tem um friozinho. Eu queria só o verão, porque o verão é mais legal. Porque a gente podia ir no campinho que tem aqui. A gente podia ir na piscina. A gente podia passear em algum lugar. Mas, já que chegou o frio, dá uma raiva. Tá estressada com o frio, Mariana? Não gosto do frio. Vai lá, hein? Um. Dois. Três. E... Ah! Chuta forte. Vai. Ajeita. Nada de colocar a mão. Mão não. Mão não. Pé. Arruma com o pé. Vai, puxa com o pé assim. Assim. Puxa assim. Puxa com o pé. Isso. Carrega a bola junto com o corpo. Go! Do Keko! Do Keko! Alguns momentos depois... Então, vamos orar. Vai lá, que eu dou. Olha só, amor. Não, o sol tá gelado. Essa é a minha. 20 minutos depois... Bom, minhas irmãs, agora eu tô... Nossa, eu tô com a voz ruim, né? E eu descobri o que eu tenho, gente. Eu tenho rinite vasomotora. Não é uma gripe. Ela ataca quando o tempo muda. E não é só o tempo de frio e o tempo de calor. É tempo de frio e de calor, mas também ar-condicionado. Várias coisas mexem com essa questão. E eu percebo que quando eu acordo ruim, com o nariz todo trancado, se eu faço esteira, atividade física, eu melhoro. Então, o que a gente pode fazer pra melhorar essa situação? Lavagem nasal. Com aquela garrafinha. E também, no meu caso, atividade física. Ajuda muito. Então, se eu acordo toda trancada e eu aguento aquilo ali, e vou lá e faço um pouco de esteira, atividade física, academia, eu melhoro. Porque tem toda a total relação com a mudança brusca de temperatura. O corpo meu, assim, ele é mais frágil. Ah, Ethan. Aqui que eu vou pôr a aula de pintura, acabou. E hoje temos companhia na aula de pintura. O Ethan veio comigo. Aqui. Como vocês sabem, eu faço aula de pintura, e eu também tenho um lema de sempre sair sozinha com um filho só. Hoje eu resolvi trazer o Ethan pra aula de pintura. E eu não tenho problema nenhum em sair com os dois filhos. Na verdade, nós ensinamos eles a se comportarem dentro de casa, pra que fora de casa a gente consiga ir pra qualquer lugar com eles. Claro, né, que existem lugares que é melhor não levar a criança. Principalmente se for sair muito tarde da noite. Mas, meus filhos, eles já são ensinados, tanto por mim quanto o Jefferson, a se comportarem em qualquer lugar. Inclusive, a gente faz o culto doméstico, como vocês viram no vlog anterior, justamente pra que eles se comportem na igreja. E olha, o meu menininho tá de parabéns. Claro, né, ele enjoou, teve uma hora que ele queria ir embora, mas ele esperou a mamãe, e aí só depois. Eu sempre gosto de fazer alguma coisa pra entreter eles. Então, eu deixei ele brincar com as tintas, com algumas coisinhas ali. As pessoas que fazem aula de pintura comigo gostam muito de criança, e é muito receptivo a isso. Então, eu tô pensando em trazer meus outros filhos alternadamente também aqui, um de cada vez. É até melhor, né, gente? Porque aí eu não consigo dar atenção pros quatro. Afinal, de contas, eu tenho quatro filhos. Mas, falando da minha pintura, né, que eu quase não falei, eu tô fazendo um leão, e eu já tô arrependida, porque tá dando muito trabalho, mas não vou desistir. Principalmente porque eu tenho aqui, né, eu sou cobrada aqui. E aí, é... Eu hoje tô mexendo somente no olho do leão. E isso aí é só o rascunho, gente. Ainda tem muita coisa pra fazer. Eu vou demorar bastante nessa pintura. Mas olha só, o olho que estava desse jeito aqui, ficou desse jeito aqui. E eu já fiquei satisfeita com o dia de hoje. Piscou, tô aqui no Bem Bom agora, gente. Tá cheio de oferta aqui. Achei azeite de oliva que foi R$29,90. Fazer tempo que eu não vi esse preço. Tô levando. E tô levando bastante fruta e verdura. Então tá um preço muito bom. Boa tarde. A gente deu uma leve esquentada aqui. O que nós íamos fazer? Ir na casa da Samara assistir um filme. Isso, pode descer já. Epa! Chama o Isaac aí. Tô aqui na Samara. A gente tinha combinado de assistir um filme, colocar as crianças pra assistir um filme juntos e a gente conversar. Então hoje é a tarde do cinema. Já tá no finalzinho do dia, gente. Mas tá um solzinho aqui. Olha, tô até estranhando. Estranhando. Olha, tudo confortado. O que vocês estão assistindo? A Era do Gelo 3. A Era do Gelo 3. Não ser um dos meus desenhos favoritos. Não, 3 não. Olha a hora que nós estamos indo pra casa, né? Da Samara. É, quando eu vim pra conversar, mas foi tão gostoso. Eu amo! Gente, como é bom ter amiga, né? Nossa, ela conversou tanto. Muita coisa boa. Como é que foi, Mara? Foi bom, a gente assistiu. Era do Gelo aí. Quando eu perdi no... O meu amigo Zé colocou Chico Bombo. É bem legal. No dia seguinte... Meu Deus. O que que é isso? Gente, esfriou aqui. Hoje fez 6 graus. 6 graus. Eu achei que não ia esfriar esse ano. Não esfriou ano passado e não esfriou ano retrasado. Essa blusa aqui, ó. Eu nem estava usando ela mais. Eu achei que ela ia se aposentar nessa região. E não. Aqui estou eu. Encapuzada. Cheia de blusa. Porque tá muito frio. Muito frio. Muito frio. Eu tô feia. Eu tô precisando hidratar o cabelo. Tô precisando rapar as pernas. Tô precisando... Foi, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi. Não, 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 não. Não foi nada não, meu amor. Detalhe que os meus filhos estão todos catarrentes. Porque o frio tá judiando de todo mundo, né? Todo mundo tá sendo judiado pelo frio. Meu amor. Você gosta de frio? Você gosta? Fala que não. Não. Fala não. Não gosto. Fala não. Não. Não gosto não. Gente, vocês gostam de frio? Quem gosta de frio, fala a verdade. Vocês gostam mesmo? Tá doido? Tem quem gosta de frio? Vocês têm filho? Se você responder que sim, que eu coloco se você tem filho. Porque eu nunca gostei de frio. Mas depois que eu tive filho, eu gosto menos. E apesar de hoje ter sido o dia que mais fez frio, hoje fez sol. Então, louvado seja Deus, colocamos as roupas tudo pra secar, porque tá feia a situação, né? Não tava secando, só tava chovendo, esfriando, chovendo, esfriando. E hoje saiu sol. Então, o Jefferson também conseguiu ir trabalhar. Isso foi uma vantagem, né? Apesar que meu marido tem dois empregos. Sou a Rochelle da vida, né? Aí, ele tava trabalhando só em um. Agora ele tá trabalhando nos dois. E aí, eu vou ter que reagir, gente. Aproveitar esse sol pra reagir, né? Eu vou até me animar mais. Vou tá gravando, né? Eu amo gravar, gente. Eu amo gravar vlog. Se eu tô aqui, pode ter certeza. É por amor. Né? Eu amo gravar vlog. Então, eu vou reagir. E vocês vão reagir junto comigo. Porque, né? O frio não é desculpa. Ninguém pode parar, né? Não pode parar no frio. A gente vai ficar refém da nossa carne? Não, né? Dá vontade de ficar deitado? Dá vontade de ficar deitado? Dá vontade de assistir um Netflix? Tomar um chocolatinho quente? É, mas, né? As coisas não vão se fazer sozinhas. Eu tenho quatro filhos, né? A gente precisa trabalhar. E o frio vem pra escancarar na nossa cara. Que a gente não vive pelas nossas vontades. E sim pelas necessidades, né? Então, bora, 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 bora. A primeira coisa que eu tinha que reagir é trocar o pijama. Porque eu estou com a calça do pijama. Só daqui pra cima que eu tô mais ou menos. Porque eu dei mentoria hoje. E também hoje é o Círculo do SEB. Que é o nosso clube educacional. Comi ciências exatas. Então, ainda temos encontros por hoje. Tá aqui, tá sujo. Eu tenho que limpar isso aqui pro próximo encontro, né? E aí, eu senti um cheiro estranho no armário. Não achei nada. Achei que tinha alguma coisa estranha, assim, estragada. Sei lá, algum bicho. Não tinha nada. Limpei. Passei bastante que boa. E agora eu tô tendo que lavar todas as coisas que eu tirei, né? E tá desse jeito aqui, ó. E a cozinha tá assim. Eu sempre tenho jeito de piorar as coisas, né? Então, aquilo ali eu já limpei. Coloquei lá dentro. O resto, tudo aqui, ó. No chão. Pra lavar. Porque não tá cabendo na pia. Então, muito serviço pela frente. E, gente, de coração. Eu amo receber visitas. Mas a pior coisa que pode me acontecer nesse momento, com a minha casa, nesse estado, é chegar alguém aqui. Eu tô assistindo uma live em que fala sobre o caso da menina, da mulher, né? Numa menina que foi jogado só da cáustica nela. E ela acabou ingerindo e foi parar no hospital e ficou, né? Em estado grave. Era aqui no Paraná, na cidade de Jacarezinho. Quantos habitantes tem de Jacarezinho? Peraí, deixa eu ver aqui. Pra saber se é grande ou pequena, pra ter uma base. É perto daqui, né? Tão longe não. 39 mil habitantes. 39,322 habitantes. Então, é um município pequeno. Eu gosto de assistir essas coisas, gente. Principalmente porque eu gosto de analisar e estudar. Vocês sabem o quanto que eu gosto de estudar comportamentos, as coisas. Que foi? Peraí. Ela quer mostrar o negócio. Mostra. A minha grande e da Maria pequena. É isso que você quer mostrar? Ah, tá. Gente, isso aí é uma história. Mariana pegou a bexiga e encheu. Falou que o livro não ia conseguir. Não ia conseguir, não ia conseguir. Que ia estourar. Aí, a Olivia encheu. Conseguiu encher e eu amarrei. Aí, eu amarrei. Olha que a Mariana viu da Olivia. E o dela pequena. Ela tá brava, não. Vem aqui, Mari. Pra amanhã emarrar. Vem aqui. Mariana é muito competitiva, gente. Toma, Mari. Aí, ó. A Olivia fica feliz pela Mari. Aí, a Mari não. A Mari não. A Mari é muito competitiva, gente. A Olivia nem liga. Nem liga esse negócio de competição. Mas a Mariana, meu Deus. Mariana. Sem barulho. Vocês vão estar dormindo. Voltando, né? Eu gosto muito de estudar comportamento humano. Só que eu faço uma análise mais voltada pra questão do pecado, né? Do coração, né? Que tipo de pecado? Como que chama esse pecado? Porque a gente tem que dar nome aos pecados, né? Só pra vocês entenderem. A menina, ela se vestiu... Eu lembrei de uma série da Netflix, que é a You, que chama Você, em português. Que o personagem principal, ele faz um monte de coisa. Acaba com a vida de um monte de gente e não acontece nada com ele. Ele sempre sai impune. Ele nunca vai preso. Dá até raiva dessa série, né? É só na televisão, no cinema, que as pessoas fazem crimes perfeitos e ficam impune de alguma forma. Na televisão não tem Deus. Na televisão não tem justiça. Na televisão, o bonzinho, o malzinho só se dá mal no final. Ele consegue fazer um monte de coisa e continuar a vida dele bonitinha, feliz da vida, né? E aí a gente vê essas histórias presentes como, por exemplo, uma casa de papel. E na vida real não é assim, sabe? Tem consequências. A menina em questão, mulher, né? Falo menina, mas é mulher. Muito bonita, por sinal. As duas muito bonitas. E elas... E esse motivo de ataque se deu por conta de homem, né? Mas enfim, vou colocar a mandioca aqui pra cozinhar. Porque nós vamos fazer aqui juntas um caldo de mandioca. Então, essa mandioca congelada de mercado, colocar na panela de pressão pra cozinhar com um pouquinho de sal. Salzinho aqui. Eu vou cortar calabresa, bacon e uma cebola. Porque caldo de mandioca super combina, gente, com essas coisas. Cebolinha e salsinha também. Mas aí, voltando. A moça que foi atacada, segundo a reportagem, ela tinha mandado uma mensagem pro atual, atual da... Da que atacou. E na mensagem, ela chama a menina de feia. Fala, nossa, você tá com essa feia, né? Fala que ela é feia. Provavelmente tocou numa ferida, um gatilho, alguma coisa. Que já era da que atacou. E a que atacou, ela fez um negócio que provavelmente ela assistiu alguma série, alguma coisa. Porque, gente, não tem lógica. Até porque, né? O diabo também nos deixa burro, né? Como que o inimigo, ele cega o entendimento do ser humano? Ele cega o entendimento e faz a gente acreditar que vai conseguir fazer as coisas e não vai acontecer nada. Porque se a gente fosse pensar nas consequências do que realmente vai acontecer, se a gente... Se o Espírito Santo, né? Ele dá a direção pra mostrar pra gente, olha, não vai por aí, a gente não faz. Por exemplo, infidelidade, traição. Uma pessoa que tem a intenção de permanecer casada, né? Que gosta de estar casada e acaba saindo pra ter uma aventura, ela acaba sendo enganada, né? Por Satanás, através de seus próprios desejos pecaminosos. Então, ela sai com alguém, não tem a intenção de separar. E depois que a esposa descobre, gente, pode ser a esposa mais legal, mais boazinha de todas. O casamento não vai ser a mesma coisa durante muito... por um bom tempo. Esse casamento pra ser curado vai um tempo. E é um tempo de muita dor e sofrimento. Teve uma fleumática que eu atendi na mentoria. Que quando ela descobriu a traição, o fleumático, ele demora pra reagir, né? Ela não teve reação, ela ficou meio passada, sabe? E ela demorou dois anos. E quando passou dois anos que aquilo aconteceu, ela num belo dia chegou no marido e falou, eu vou terminar. Terminou e foi embora sem olhar pra trás. Então, assim, até a mulher mais tranquila, ela não vai reagir bem à traição. Porque traição é uma coisa maligna, é uma coisa diabólica. Esse negócio de ficar romantizando traição, relacionamento aberto, isso daí é outra estratégia de Satanás. Não dá certo. Porque nós seres humanos, a gente já nasce com aquele coraçãozinho, instigado ao ciúme, à inveja. Pode ver que isso tá presente até mesmo nas crianças, quando vê uma outra criança com brinquedo. E no caso... Ai, gente, será que vai dar pra conversar aqui? Porque a panela de pressão vai começar... Fazer barulho. Eu vou levar as coisas lá fora e conversar lá fora. Voltando à nossa conversa. O que eu tava falando é que o pecado, ele não instiga a burrice do nosso coração, né? Vai lá e faz alguma coisa tentando resolver a situação, né? Então, vamos lá. A moça que jogou a soda cáustica pra desfigurar a outra. Se a motivação do coração dela era ciúmes, era fazer a moça ficar feia e tal, isso não anula a condenação, porque agora ela vai ficar bonita dentro da cadeia. Ou feia na cadeia. Tanto faz. Tomar a atitude que ela tomou não resolveu nada, só piorou a situação dela, porque agora ela tem um filhinho, ela tá longe do filho dela porque ela tá presa. Sabe? Além disso, esse tipo de crime em cidade pequena, a pessoa fica marcada pra sempre. Depois, futuramente, ela sair da cadeia, ou a família dela vai ficar muito manchada na cidade, vai ter dificuldade pra arrumar emprego, pra reconstruir a vida. São várias coisas. É um momento de burrice que leva consequências pra uma vida toda. Fora que o filho dela ainda vai, às vezes, vai sofrer bullying na escola, né? Tipo assim, ah, é o filho da doida lá que joga soda nos outros. E aí a burrice do pecado, né? Porque o pecado é coisa, é burrice. Estinga a pessoa a fazer coisas imitando a televisão. Então, o que ela fez? Pensa, numa cidade pequena, ela colocou uma roupa toda estranha, encapuzada, colocou uma peruca, um boné, e a roupa tava pesada, ela tava mancando, com a sacola na mão. Imagina, quem já morou em cidade pequena, pensa aí comigo. O que vai chamar mais atenção? A pessoa sair com normal, né? Com a roupa normal, ali na rua, ou sair com uma roupa totalmente chamativa, com a peruca, com a roupa preta. Todo mundo vai olhar pra quem tá fantasiado de vilão, né? De roupa preta. Se a intenção era passar despercebida, aí que vai chamar atenção. Então, você vê que isso é uma coisa muito cinematográfica, sabe? Porque aí, depois que ela joga a soda cáustica, ela corre pro meio do mato, e fica no meio do mato dois dias. Ou seja, ela calculou, premeditou, mas com uma premeditação muito, muito boba, sabe? Porque os próximos passos, ela só pensou no objetivo dela, que era tacar a soda, mas ela não pensou nos próximos passos, no que ela poderia fazer. Resultado de tudo isso, não excluindo a questão da vítima, né? Eu tô falando agora da que jogou a soda cáustica. Porque aí nós vamos falar da vítima, né? Que foi a pessoa que recebeu essa soda na cara, e, meu Deus, graças a Deus que não caiu no olho, que ela não ficou cega, sabe? Nossa, foi assim, um livramento mesmo, que ela sobreviveu. Porque foi muito, muito arriscado, assim. Eu fiquei muito, muito chocada com esse crime, não só porque foi aqui no meu estado, mas também o que me surpreendeu, gente, foi que quando eu fiquei sabendo a notícia, eu falei assim, na reportagem lá, né? Que eu tô sempre comentando as coisas no Instagram, né? Eu falei, nossa, esse negócio tem cara de ser crime de mulher, e a motivação deve ter alguma coisa, tipo inveja, ciúmes, né? E na época, assim, várias pessoas vieram falar lá no comentário, não, que foi o ex dela, que era feminicídio, que era tal coisa. Falei, nossa, muito estranho isso. E aí, quando saiu a notícia que tinha sido uma mulher que tinha feito, a Sara, né, que me acompanha lá no Instagram, ela me marcou, falou, olha lá ainda bem que você falou, assim que a notícia saiu, que você viu que, você falou que seria uma mulher que teria feito isso daí, você acertou. E eu gosto, gente, de estudar as pessoas, né? Não é à toa que eu, eu dou mentorias, durante a mentoria, eu analiso, assim, profundamente as expressões, como a pessoa se comunica, sabe? Pessoas de temperamento quente, por exemplo, ela, quando eu vou conversar com elas, geralmente, elas sempre, geralmente, não sempre, mas, elas sempre respondem mais do que eu perguntei, porque elas são quentes, então elas jogam muito pra fora quem elas são, sabe? E as pessoas de temperamento frio, eu tenho que me aprofundar, pra conseguir colher frases, informações, dessas pessoas. Inclusive, eu até anoto algumas frases, pra depois postar lá no Instagram, pra vocês adivinharem o temperamento. Falar nisso, eu acho que eu vou fazer uma postagem agora lá. E o nosso caldo, como é que vai? Olha isso, que delícia, imagina o cheirinho que tá aqui, gente, pensa no cheiro bom. Sabonete vermelho, guarda isso aí, Ita, guarda isso aí. Guardou? Gente, pensa no cheiro bom que tá aqui. Ó, não sei se vocês viram aqui, tá formando uma casquinha aqui embaixo, tá vendo? Escura, nessa panela, porque ela também não é de, não é panela antiaderente, e a nossa mandioca já cozinhou aqui, que eu vou bater aqui no liquidificador daqui a pouco. Ó, vinho branco seco. Ele vai tirar a casquinha aqui do fundo, ó. Vai ferver isso aqui, gente, vai ficar um sabor maravilhoso. Não se preocupa com a questão do álcool, porque com o aquecimento, o álcool vai evaporar. E agora vamos bater isso aqui no liquidificador, com um pouquinho d'água. Temos o serviço aqui pela frente, gente, batendo devagar, aos poucos e colocando. Então, mal tempinho aqui ainda. Quase finalizando aqui o nosso caldo, adicionei a água, toda a água do cozimento que tava na panela de pressão, eu passei pra cá. E aí eu coloquei mais cebolinha, mais salsinha e um pouquinho mais de sal. Eu vou experimentar agora pra ver se precisa de mais. Ó, 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 ó. Vamos parar, vamos? De brigar. Aí, gente, ai, que delícia de caldo. Pensa, o friozinho que tá fazendo aqui calha muito bem, olha. Delícia. Será que tá faltando alguma coisa? Eu não sei o que é. Mas tá faltando. Se eu descobrir, eu volto aqui. Agora eu tenho que dar conta da louça, né, que eu não sei cozinhar sem fazer bagunça. E vou preparar a mesa pra gente comer. Gente, olha que delícia essa mesa aqui, gente. E aí a Yasmin tá ali, pra ele comer, ó. Temos o caldo, um pouquinho de arroz e também pãozinho de alho, né, ó? Pode levar um pãozinho de alho pra ela, mãe? Pode. Uma pausa aqui, Jefferson acabou de chegar. Temos Círculo Navio agora comigo. Hoje eu tô dando cálculo básico. Ai, gente, o material tá tão bom. Será que eu posso mostrar? Bom, provavelmente quando esse vlog já entrou no ar, já já foi enviado, já foi aprovado. Então eu vou poder mostrar. Gente, eu amo disciplina matemática, sério. Quando eu fui fazer faculdade, eu queria ter feito matemática, mas a turma fechou e aí eu tive que fazer biologia. Mas não teve problema, porque depois eu fui pra segunda licenciatura e escolhi matemática. Esse foi o material que eu preparei pro nosso encontro de hoje. Nós estamos estudando cálculo básico e aí eu vou fazer um desafio com eles pra ver quem, né, vai conseguir. Ó, não tá abrindo, gente. Não tá abrindo. O que tá acontecendo? O que não tá abrindo? Esse é o material e aí eu separei aqui umas equações pra fazer com eles pra poder eles responderem. Então tem algumas equações que nós vamos fazer hoje juntinhos e eu gosto demais de matemática. Então eu vou entrar aqui e depois eu volto. Boa noite! Mais um dia praticamente vencido graças a Deus, só. Agora eu vou preparar, ó. Prometi pra vocês. Prometi pra vocês que eu ia... Yasmin! Que que é esse, Yasmin? Vou fazer uma canjica porque em inverno tem tudo a ver canjica, caldo, quireira, né? E eu vou compartilhar a receita pra vocês porque vocês me cobram. Por que vocês não me cobram que eu venho aqui fazer? Então passo a passo vou compartilhar com vocês aí, ó. Já pega a caneta e o lápis pra anotar. Fica muito bom, gente. Sensacional. É fácil de fazer e fica uma delícia. Bom, minhas irmãs, a primeira coisa a se fazer é colocar a canjica de molho pelo menos um dia antes ou de manhã pra fazer à noite pra acelerar o cozimento. E eu escolhi a canjica branca que é muito mais gostosa do que a canjica amarela e também bem mais cara. Pelo menos três vezes mais cara. Deixei ela de molho o dia todo e agora a noite que eu tô fazendo a canjica. Então eu vou passar agora pra uma panela de pressão e eu vou cobrir essa canjica com água até um pouco mais. Cobrir acima dela e vou deixar cozinhando. Por quanto tempo? Bom, depois que pega a pressão eu percebi que eu espero uns 20 minutinhos. Mas se você quiser fazer aquele sistema econômico de pegou pressão, desliga, espera acabar a pressão e liga de novo, você pode fazer. E não demorou muito pra minha canjica ficar pronta. Ela cozinhou, na verdade, só na água. E agora nós vamos começar o processo de temperagem. Tem várias coisas que eu faço diferente e que dá super certo. Eu passo essa canjica pra uma outra panela, mas você pode fazer tudo isso na panela de pressão. É que como eu tô com uma panela de pressão só aqui em casa e eu uso pra tudo, então eu passei pra uma outra panela. E agora nesse processo de temperagem, ali que eu vou começar a adicionar a nossa paçoca, né? Porque a minha canjica é feita com paçoca. A amendoim tá muito cara, eu compro paçoquinhas rolhas pra gente comer e aí eu coloco pelo menos umas 8 paçocas rolhas ou mais nessa canjica aí. Ela já tem açúcar, então eu coloco primeiro a paçoca pra depois colocar o açúcar. Claro, o leite também. Eu coloco 500ml de leite apenas. E de açúcar, eu escolhi colocar ali uma xícara cheinha de açúcar. Mas você pode escolher adoçar com leite condensado, embora eu ache que adoçando só com leite condensado não é suficiente. Eita, pratozinho gordo! E aí eu mexo, mexo bastante essa canjica. Não tenha preguiça porque prato feito com amor, com tempo, fica muito gostoso. Então eu vou mexendo aí pra não grudar e agora eu vou vir com leite condensado. Então eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite e detalhe, eu tô muito chique porque nesse dia, hoje, tem o coco ralado que eu coloquei congelado lá no congelador, que eu ralei o coco natural e faz toda a diferença. Olha que canjica maravilhosa! Tem como não ficar perfeito? Gente, fica delicioso. Não é à toa que todo mundo aqui em casa ama mais ou menos. Meu esposo não gosta tanto, mas as crianças elas amam. Então eu faço principalmente por conta delas. Vou desligar o fogo e detalhe que no dia seguinte provavelmente você vai ter que adicionar um pouquinho de leite pra esquentar porque ela fica, ela absorve todo ali o líquido e ela vai ficar sem caldo. Então se for comer agora, tá perfeito pra colocar no caneco ali quentinho. No dia seguinte é bom sempre adicionar um pouquinho mais de leite pra poder esquentar ela pra comer quente. Mas assim, a canjica é um prato versátil. Você pode comer tanto no inverno quentinha quanto no verão geladinha. Fica à sua vontade. No dia seguinte Um homem que agora trabalha por conta tá indo trabalhar no feriado. Como é que pode? Ganha dobrado. Porque daí tem que trabalhar do lado. Aqui amor, dá um beijinho dela de dia. Bota dentro do carrinho ali amor. Bom dia, no dia seguinte ficou assim ó, eu não quis colocar pra na geladeira porque tava quente né. Aí agora eu vou colocar numa tigela de vidro e vou colocar no extra frio da geladeira. Por quê? Porque senão vai estragar e dependendo da situação tem até pra congelar. Mas eu não vou congelar não porque aqui nós somos em bastante então isso aqui acaba rapidinho. Feriado hoje, gente. Hoje é feriado de Corpus Christi. Eu acho que é isso. 30 de maio, né? E eu tô toda descabelada. Eu não consegui fazer hidratação no meu cabelo ontem. Eu tinha um monte de coisa pra fazer na cabeça mas não consegui. Até porque eu também tinha o SEB, né? Eu ministro o círculo navio lá. Então eu só crio na cabeça expectativas pra depois ficar frustrada mesmo que eu não consegui. Tem que parar com isso. Bom, meu esposo foi trabalhar e ele já mandou mensagem falando que não é pra esperar ele pro almoço. Já é pra dar almoço pras crianças agora. E hoje de almoço teremos caldo de mandioca aí eu fiz umas torradinhas uns pãozinhos de alho com pão francês amanhecido que tinha que eu mostrei no último vlog. E agora eu vou servir as crianças e vou esperar o Jefferson pra comer junto com ele. Vamos reagir e lavar esse cabelo. Olha o cabelo. eu vou usar aquela linha que tá dando muito certo no meu cabelo e assim eu tenho que falar um negócio pra vocês caso você compre essa linha. Você usa o shampoo e o condicionador não, o shampoo parece que você tá passando detergente no cabelo. Sério. Fica tudo empuxado. Então você já tem que usar um negócio desse aqui no banho porque a hora que você passa o condicionador você já vem penteando. Porque se tu não pentear não penteia nunca mais. e aí outra coisa também assim que sair do banho já passa o creme pra pentear, ó. Olha o tamanhão do creme. Porque também se você não passa então entra o pente depois. Mas fica bonito. Tem que seguir o processo. Seguir o processo dá certo. E as crianças estão comendo canjica tá gostoso? Tá. Aqui no banheiro não. Não no banheiro não. Por quê? Não pode entrar no banheiro com comida. Por quê? Tem gêmeos? Tem. E o que dizer desse look de milhão mas eu tô bonita, né gente? Maravilhosa. Eu tô a própria tia do frio. Lavei o cabelo e deixei secar naturalmente porque sou dessas, né? Na verdade eu não finalizei porque as crianças meu Deus eu tinha uma reunião tive que trocar um milhão de fraldas porque agora no inverno tá tenso e aí eu não consegui finalizar bonitinho mas já deu uma melhorada, né? o maridinho chegou esse homem trabalhador que vos fala e eu tô aí na casa de duas amigas minhas Temos aqui, gente preparei duas sacolinhas diferentes uma para a Samara e outra para a amiga do sério minhas amigas ai, a Samara respondeu peraí já tô aqui na frente da casa da Samara é a hora que eu chego na casa dela eu falo você tá em casa enfim vou mostrar pra vocês antes de responder tomar aqui eu coloquei o docinho metade o brigadeiro metade o beijinho que eu mostrei no vlog passado e a canjica que eu mostrei nesse vlog ó agora o Jefferson tá na farmácia aqui eu tô conversando com vocês e recebendo mensagem aqui gente tem um versículo bíblico maravilhoso que fala assim que é melhor o amigo perto do que o irmão longe e a gente tem que se preocupar tá muito barulhento né isso quer dizer que a gente tem que se preocupar em cultivar as amizades perto então essas duas amigas minhas elas moram perto da minha casa perto que eu faço tem que ir de carro mas é rapidinho pra chegar cinco minutos e é muito importante você cultivar essas amizades de perto então quando eu encontrei essas duas amigas perto da minha casa eu sempre tô agradando sempre tô visitando sempre tô fazendo coisas com elas porque amizade tem que ser uma coisa que tem que ser cultivada mesma coisa que um relacionamento de casamento então se você não cultivar não mandar mensagem não encontrar com a pessoa você não cria vínculos com ela e a gente ama aquilo que leva ali o nosso esforço então né por isso que eu sempre tô sendo amada e amando também as minhas amigas vim comprar uma fralda porque tô cansada de ver a Yasmin vazar a fralda porque não tá prestando amor estrava aqui pra mim pampers será que vai prestar? vou deixar aqui a fralda vou lá no mercado peguei pampers eu espero que preste a fralda gente vou testar porque nossa tá tão difícil nesse inverno esse frio vazando fralda roupa não seca que eu vou ter que usar essa fralda agora eu vou aqui no mercado 6 graus olha o tamanho do ser humaninho olha o tamanho desse ser humaninho coloca aqui mamãe coloquei isso o que? Olivia doida pro remédio já tá com o remédio na mão lá querendo beber e o negócio desse de criança que gosta de remédio Olivia então vou guardar as carnes porque eu só fui no mercado buscar carne louvado seja Deus Senhor obrigada carne graças a Deus e falda né o assento o quilo tá por R$23,90 a carne chega eu já corto em pedacinhos pequeninos desse tamanho assim ó e eu vou deixar separado já em saquinhos prontos na geladeira pra colocar pra cozinhar na panela de pressão sem precisar passar pelo descongelamento igual eu fiz com a mandioca hoje então a mandioca coloquei ela congelada na panela de pressão você coloca a carne congelada também ela cozinha e não precisa passar nem pelo microondas ou pelo processo de descongelamento ela já vai descongelar durante o cozimento então eu já corto aqui e essa aqui eu vou fazer bifes então essa carne aqui mais bonitinha ó eu vou deixar bifes temperadinhos já com sal no extra frio pra gente fritar na hora assim aquela comida rápida sabe mas também dá pra congelar é aquilo gente não basta a gente né se esforçar pra comprar tem que cuidar dos recursos não pode ter preguiça não deixar carne comida estragar na geladeira cuidar dos recursos tem um versículo da bíblia que fala que a mulher ela olha o andamento da sua casa e não come pão da preguiça então o que acontece os armários precisam ser visitados e tem que ser olhados tem que olhar o fogão antes de dormir a geladeira pra as coisas não estragarem e eu confesso que eu tenho falhado comigo sabe das crianças eu preparei as crianças eu preparei as crianças pro inverno mas eu não me preparei pro inverno então eu tô sem calça ó a roupa que eu tô aqui minhas calças tá tudo suja eu tenho a calça jeans né que eu eu tenho duas eu até ela até daria pra usar ela mas a calça jeans ela não esquenta tão bem né então gosto de calça sem ser calça jeans e aí eu tenho uma calça preta e a calça do pijama eu não me preparei pro inverno eu achei que Maringá não ia esfriar porque desde que a gente mudou pra cá nunca esfria nunca esfria esse é o primeiro inverno que a gente tá pegando aqui de verdade porque não esfriava então eu não me preparei eu achei que ia ser igual os outros o inverno quente mas eu me enganei tá o inverno frio ó amor já dá xarope pras crianças e assim o assém o assém ele não é uma carne muito molinha ele é uma carne mais trabalhosa né só que se você tiver paciência qualquer comida que você faz com paciência dá certo então se cozinhar ele bem cozidinho na panela de pressão ele fica gostoso molinho meu pai fala que os restaurantes eles compram carne de quinta e cozinha uma semana as bolinhas de carne moída já vem na medida vou deixar uma 11% tá vendo comprei fígado porque fígado é muito saudável muito bom para as crianças comerem tem muita vitamina B12 e tem ferro também as crianças a Mariana não gosta muito mas os outros gostam e mesmo a Mariana não gostando ela come também porque a gente também não faz só o que gosta tem que fazer o que precisa ser feito crianças dormindo olha só nossa notinha de casa escurei meu marco o que é isso irmão que música é essa irmão questionou não descer então peraí que eu vou desligar aqui o bom de ter marido crente é que você pode questionar qualquer coisa chamando ele de irmão né porque no céu não vai ser meu marido vai ser meu irmão pagando não bota aí que eu paguei pra assistir esse negócio olha aqui que eu aluguei ontem paguei 6,90 pra alugar no Prime e esse aqui é o Downton Abbey filme eu assisti a série inteira todas as temporadas e assim se tornou a minha série favorita uma das favoritas não vou me exagerar mas é boa hein gente e aí agora eu comprei o filme e depois tem o 2 aqui pra comprar de novo porque é isso né é isso a gente vai gastando dinheiro mas pensa numa série maravilhosa e essa é a minha vibe gente então eu tenho 24 horas pra assistir porque depois vai expirar porque eu aluguei então vai ser nosso programinha de hoje eu assisti metade ontem metade hoje e a outra metade eu vou assistir amanhã quando alugar de novo porque vai dormir porque eu durmo preciso de uns 3 dias depois de um filme no dia seguinte bom dia e a que devia ser quem dormiu hoje olha pra cá olha pra cá ela dormiu tá com vergonha imagina uma colérica dormindo até essas horas que hora que é amor que hora que é amor 9 horas 9 horas Mariana meu Deus pra quem não sabe Mariana sempre acorda 5, 6 eu não sei que é outra ser hoje tem um dia no mês que o corpo dela desmaia cansado de tanto sofrer com a menina que não dorme deixa a mãe ir lá buscar o pão até a mãe foi dormir um pouquinho hoje tá frisinho tá gostoso sábado bom dia ah minhas costas um gelado puxei a blusa essa blusa aqui gente o Jefferson que me deu sempre que vocês me veem com blusa cinza preto umas cores bem bem assim neutra é o Jefferson que me deu e ela é um pouco curta então você tem que usar com a calça um pouco lá em cima sabe ela é curta aqui em cima tá vendo eu sempre carrego na bolsa um creme isso aqui não é desodorante e nem creme de rosto é creme de cabelo que eu coloco aqui dentro o Jefferson ele tem um sócio do segundo serviço dele que eles trabalham juntos e hoje o sócio dele foi buscar peça né e o sócio do Jefferson tem o mesmo temperamento da Mariana colérico aí o Jefferson falou pra mim hoje não o lado bom né é que o Jefferson ele ganha menos do que o sócio dele nessa sociedade falou não mas o lado bom né que eu não preciso buscar peça e tal igual hoje ele teve que levantar cedo pra comprar peça eu não nós estávamos falando sobre ganhos e eu falei é verdade amor mas se eu conheço o seu sócio pelos milhares de áudios que ele manda pelo tanto que ele fala ele fala muito muito a Mariana ele não consegue parar de falar o sócio do Jefferson ele não para de falar um minuto é se eu conheço ele ele já deve ter acordado cinco da manhã de uma forma super tranquila e já estava lá aí ele falou realmente amor ele é colérico e a forma não falha gente colérico acorda cedo colérico é muito proativo o colérico trabalha doente colérico assim pra ele parar é só se ele estiver no CTI se ele estiver ali tratando uma doença em casa ele vai estar trabalhando alguns momentos depois pãozinho comprado comprei só o pão né que nós vamos comer pão com ovo e hoje se Deus quiser eu vou pra academia que eu fiquei sabendo que no sábado a academia agora está abrindo das 11 até 1 engraçada né olha o horário e eu comprei um pacote de balões com 50 balões porque frio crianças tendem a ficar gripadas as minhas estão tossindo e já estão tomando remédio certinho mas o balão vai ajudar eles a melhorar pulmão porque eu vou colocar eles para encher balão detalhe que aqui fala que é indicado para crianças a partir de 2 anos é para os maiores mesmo fazer um exercício pulmonar de encher balão já fica de dica para vocês gente olha só o que eu ganhei da Samara é uma Tupperware olha isso vocês tem ideia que isso aqui custa 1 milhão não é brincadeira mas custa bem caro sabia original você pode colocar alguma coisa aqui parece um dinossaurinho aí você abre essa boquinha aqui e ela fica assim estou pensando em colocar sal e eu ganhei também eu ganhei um desodorante que o Jefferson já raptou da Natura de algodão o Jefferson amou já pegou para ele e eu ganhei esse batom dela aqui olha a cor desse batom ela falou que é um dos mais vendidos vamos passar um sol uau gostei e bom que ele vai secar e não vai sair nossa gente que lindo amei segue você vai sentar do lado de quem a mãe está de batom está do meio está do meio aquele baú era mais baixo eu consegui encher eu preciso escurar mas não mas não mas não Mariana fala a cor que você quer verde água qual a cor que você quer Olivia verde água qual a cor que você quer Ita amarelo amarelo vamos encher é que era bem grandona a bexiga a hora que ficar bem grandona a mãe fecha eu estou assim com o papá vamos Olivia você consegue a hora que você conseguir você traz para a mamãe Olivia desse tamanho o que foi? o entorou e o estilo do amarelo tem do qual é e tá E assim ficou os balões Elas encheram tudo Tudo mesmo Bom, gente Não fui pra academia Porque ao invés de ir pra academia Eu resolvi lavar essa área Já é um treino e tanto Tá bem sujo E aí eu tirei Ó, meu marido acabou de chegar Na verdade ele já vai sair Ele tá na correria hoje Foi buscar dois eletrodomésticos E ainda tem mais coisa pra fazer Então eu acho que ele só veio pegar alguma coisa Mas enfim, eu falei pra ele Porque eu ia lavar a área Ele falou, ah, amor, deixa pra quando eu chegar eu te ajudar Olha como é que tá sujo Bastante coisa que tem tirada ali também, ó Pra poder lavar Ele falou, deixa que eu chego pra te ajudar Falei, tá bom Na verdade eu não falei, tá bom Na hora eu falei, ah, amor, deixa eu lavar Ele falou, não, amor, eu te ajudo E aí, meu povo, tem um negócio Vocês vão falar que eu vou reclamar de barriga cheia Mas você vê que mulher é um bicho bem satisfeito, né Na casa do meu esposo foi diferente de muitas famílias Mesmo o pai dele tendo 94 anos A mãe dele tendo mais de 74 Eu nem sei quanto que a minha sogra tem hoje Minha sogra tem 74 Mesmo a minha sogra tendo Sendo de uma época em que geralmente as mulheres ficavam em casa Eles foram ao contrário Então a minha sogra sempre trabalhou fora E o meu sogro, como era mais velho Ele parou mais cedo Então eu vivia dentro de casa Limpava a casa, fazia comida Muita coisa Eu fazia tudo, sabe Então eu não sei se foi porque meu esposo foi criado nessa cultura Ele se sente muito mal Se eu estiver limpando a casa sozinha Se eu estiver fazendo as coisas sozinha Ele sempre tá junto Dificilmente ele vai ficar deitado no sofá Se eu estiver limpando a casa Se estiver limpando, todo mundo limpa junto Não tem essa de ficar parado, sabe E aí, gente, vocês falam Nossa, Elaine, isso é muito bom Isso é o sonho de qualquer mulher Que o cara faz serviço dentro de casa Mas eu prefiro que o meu esposo trabalhe fora Ganhe dinheiro E eu arrumo a casa Eu prefiro assim Hoje eu prefiro assim Porque eu já experimentei o outro lado Eu não gostei Sabe, ele sempre ajudou em casa Sempre fez de tudo Mas eu prefiro que ele trabalhe fora E busque dinheiro Pra eu cuidar das crianças e da casa E aí, ele passou agora Na correria Voltou, ele falou Poxa, amor, toma esse dia tomado Você tá fazendo tudo sozinho Meu, amor, não se sinta mal Vai ganhar dinheiro Trabalha Eu fico feliz que você tá trabalhando Vai lá Tá cedo, pai Amor, você não baixou o jogo? Amor, mas é da primeira hora Agora você tá fazendo tudo mesmo Olha lá Ó, o senhorita tá de boné Pra imitar o vô dele Oi Pode ir, mãe? Não, mãe, tá lavando a área Não pode ir Tá pequeno E aí você fala Ela aí Por que que você é tão Nossa, o portão não fechou Não, não, não Olivia, fica aí dentro Que eu vou mexer sabão em pó aqui Tá esquentando, gente Glória a Deus Eu não acredito que esse vlog Vai finalizar quente Glória a Deus Obrigado, senhor Vai voltando Ela aí, parece que você é louca, né? Nossa, todo mundo ia sonhar Com um marido desse Mas a questão, gente É que é o seguinte Duas cabeças No mesmo ambiente Não funciona Ou seja Se o homem e a mulher Os dois é cabeça Dentro de casa No sentido assim Os dois manda ali Na questão da casa Da organização Da limpeza Vira uma coisa Por quê? Porque Não vai dar pra fazer as coisas Do jeito que eu quero Vai ser do jeito que ele quer Por exemplo Se eu quero gravar um vlog Ele já não vai querer gravar E aí eu já não consigo gravar a vagina Às vezes eu falo Ah, eu quero usar tal produto Ele fala Não, vamos pegar o mais barato Aí fica aquela discussão De mariquinhas Dentro de casa Duas pessoas brigando Porque o homem Ele é homem A mulher é da mulher Então ela tem um tato Uma delicadeza Para as coisas Melhor que o homem E o homem não O homem pode ser Mais organizado que for Ele sempre vai ser mais prático Exceto em casas Em que a família É trocada Que o homem Ele é mais feminino E a mulher é mais macha Mais machona Que tem casas Que é assim E voltando Quando eu deixo as crianças Com o Jefferson Ele cuidando As crianças se comportam Muito mais do que comigo Mas é porque ele é o pai Ele é uma autoridade Ele tem a voz mais ativa Grossa Então querendo ou não A criança sempre vai respeitar Mais a figura do pai Quando esse homem Ele é homem Porque como eu falei Tem casas que o cara É a mulher da relação E aí Muitas mães vão concordar comigo Que os homens Eles têm menos paciência Do que a gente Às vezes a gente Aguentou um dia todo Veio ficar estressado No finalzinho do dia O homem chega Dez minutos Ele já está estressado E é claro Que dentro dessa história Tem um outro extremo Que é a chamada Esposa Troféu Está muito na moda Nas redes sociais Falar que Eu quero ser esposa Troféu Eu quero ser esposa Troféu E nós cristãs Não somos esposas Troféu não Porque a esposa Troféu Dá a entender Que ela só oferece beleza E a Bíblia diz Que a mulher cristã A mulher que serve a Deus Ela oferece muitas virtudes Então A esposa Troféu É vista como uma mulher Que é bancada pelo marido Que tem que viver na academia Cuidando do corpo Que não é ruim Que é bom a gente cuidar Do nosso corpo Mas que É vazia Sabe Parece que a vida dela É vazia Nós mulheres cristãs A gente tem que se preocupar Em gerar os nossos filhos Criá-los para a glória de Deus Fazer devocional com eles Ensinar eles Fortalecer o estudo Nós mulheres cristãs Que estamos dentro de casa E eu sei que é um privilégio Que eu tenho Ou as mulheres que trabalham Dentro de casa também Tem mulher que é empreendedora Nós jamais poderemos Ser chamadas de esposa Troféu Porque nós somos auxiliadoras A gente trabalha muito Para ajudar o marido Para cuidar dos recursos Para fazer uma renda extra Então Não existe esposa Troféu No meio cristão Nós somos esposas virtuosas Tô aí, né amor? E aí eu vou lá assistir o jogo Começou o jogo Vou assistir o jogo Com o meu marido Mas eu queria Antes de finalizar Eu vi um vídeo Nessa semana No Instagram De uma mulher Que ela Se formou em Harvard E ela fala assim Olha, meu diploma de Harvard Mas meu Maior ministério É os meus filhos Ela acha que tem sete filhos E aí um monte de gente Comentando assim Ai que desperdício Você tirou a vaga De uma pessoa Que realmente ia trabalhar E aí eu fico perguntando Como que ela tirou a vaga Se ela conseguiu Por mérito próprio Ela estudou e conseguiu E se ela se formou Por que que a formação dela Não serve para educar Os filhos dela? Por que que a faculdade Que ela fez Ou os cursos Que ela fez Não pode ser Para a glória de Deus E para educar os filhos dela? Por que que todo mundo Que faz Harvard É obrigado a entrar No mercado de trabalho? Enfim A nossa geração Está muito distorcida Porque o amor ao dinheiro O dinheiro Ele tem que ser Algo para Nós conseguimos Os nossos recursos Mas não pode ser Fruto da nossa Idolatria e adoração Até porque o dinheiro É uma coisa muito passageira Os nossos filhos A nossa vida São almas eternas Então O nosso foco Precisa ser Muito maior Em nos preocupar Com a vida eterna Do que com os recursos financeiros Não excluindo A responsabilidade de trabalho Né gente? Mas Quem é do céu Entendeu o que eu quis falar Né? Quem é do céu Os eleitos do Senhor Aqueles que tem o Espírito Santo Sabem receber a mensagem Não adianta ficar batendo aqui Empurrando Tentando empurrar informações De pessoas que não tem o Espírito Santo Quem tem o Espírito Quem é do céu Recebe a mensagem do céu Quem é da terra Só pensa nas coisas da terra E agora eu vou Fazer uma coisa da terra Vou assistir vutebol Que eu gosto muito De futebol Gente Gosto muito Jefferson Olha Não foi só eu Que ganhei na loteria Com um marido desse Ele ganhou na loteria Com uma mulher Que gosta de futebol Né? É na casa de quem? Alguns momentos depois Coisas que a Colérica faz Colocou todo mundo Sentado aqui Pra mostrar alguma coisa Mas fala assim Não é o melhor temperamento O que é 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 Surpresa 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 Um Dois Três E Eu 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 Fica ali Senta ali que a mãe vai tirar uma foto sua Eu gosto muito da minha família E amo ela Hum Que lindo meu amor A mamãe A mamãe tá de amarelo A Yasmin tá de rosa né Rolido de azul Rolido de las na verdade A Olivia tá de vermelho A Mariana tá de azul E o papai tá de De Azul E verde Amor Amor Eu acho assim que A Yasmin fez suas pernas Bem característica aqui Dá uma olhada Yasmin é o Mariano Ah Mariano Olha as suas pernas Com a perna Eu acho que Mamãe deixa eu ver Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Mamãe deixa eu ver Papai ensinando caligrafia pras meninas Pra fazer letra cursiva bonita É o que? Faz a voltinha Já faz a voltinha isso Volta no mesmo Era só voltar feliz Volta 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 na varinha Volta na varinha Volta na varinha Volta lá Isso Sobe no mesmo Quase Mas ele ficou flutuando aqui Ficou flutuando nessa vida Não pode flutuar Apaga bem certinho Sem pressa Com calma Cadê a calma Pra apagar Olha lá Olha a Olivia Começa aqui em cima Ficou melhor Foi você que fez sozinha? Muito bem, ficou bom Agora você tem que fazer vários desses Olívia, você vai aprender? Não pressa não Tá quase bom, ele tinha que Ele tinha que ficar um Redondinho Começa mais cima, Olívia Começa mais cima aqui, ó Vamos lá, nós vamos conseguir Será que vai chover, amor, esses esquiteiros? Então Então ela não doia assim Ela vai tacar no chão Bom, gente, tô aqui me arrumando Mas eu tinha que finalizar o vídeo Tô separando umas coisas aqui, ó Perfuminho, batom Produtinhos Mary Kay Porque a vencedora do grupo de emagrecimento deste mês Ela mora em Mandaguaçu Que é pertinho daqui, então não vou precisar Enviar pro correio O Jefferson tem um amigo que é de lá e vai levar pra gente Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque vai começar o grupo de emagrecimento do mês de junho Então se você quer um incentivo Pra emagrecer no mês de junho E quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp Vou deixar o link aqui embaixo, ó Já chama pra se inscrever E ó, vou colocar a foto da Da Jaque aqui Será que vou conseguir colocar? Porque eu tô com outro editor Vou colocar a foto dela Só pra vocês perceberem Ela perdeu quase 2kg Você fala, não é nada Gente, só de braço ela perdeu mais de 6cm E de barriga Vixe, eu não vou saber de cor aqui Mas ela perdeu cerca de 16cm Ao todo ali E ela viu como que dá mais diferença Na medida do que na balança Então, olha que maravilha Jaque, você tá de parabéns E agora eu vou encerrar esse vlog Convidando você Que quiser participar do nosso grupo Começa já na segunda-feira Então já aproveita pra se inscrever Quando você tá assistindo esse vídeo Já chama o link aqui Não sai daqui sem deixar seu like Se inscreve aqui embaixo Beijão, tchau, tchau O passado ficou pra trás Estou vivendo O louco de Deus O meu futuro Deus volverá O que passou, passou Agora é minha vez Oregulado Oregulado So divided Oregulado Tchau.